Olá pessoal, tudo bem? Sou o Felipe, o Repórter Selvagem. E pra quem não sabe, a gente faz monitoramento de fauna silvestre aqui na cidade de Apucarana. E um desses registros, pessoal, a gente conseguiu flagrar o maior mamífero que a gente tem no Brasil, que é a anta. A anta é considerada a jardineira da floresta. Todo fruto que ela come, a semente passa inteira pelo seu sistema digestório. E quando ela defeca, pessoal, aquela semente que foi jogada na terra em forma de fezes, vai criar ali um novo indivíduo, uma nova planta, uma nova árvore, beleza? Acompanha as fotos desse animal maravilhoso que a gente conseguiu flagrar nas câmeras TREP do Repórter Selvagem. O equipamento ainda está no local e a gente conseguindo foto melhor pra vocês, a gente já manda aí. Acompanha aí, olha que top! Acompanha aí, olha que top!